Bomba! Bomba! Gustavo Lima... Isso é a briga de tudo quanto é homem quando você para. O valor da pensão. Tem homem que vai até preso por causa disso. E o Gustavo Lima declarou o seguinte. Não tem problema. Se a Andressa quiser uma pensão de 100 mil reais, eu pago e não vai ter problema algum. Verdade! Ele foi diretíssimo na resposta quando perguntaram sobre isso. 100 mil? Se for 100 mil, ele vai pagar o valor que foi exigido. Não vai discutir na justiça? Não vai discutir na justiça. Se for 100 mil, ele falou. Eu vou pagar. Eu vou. Não preciso de um juiz que eu resolvo com ela. A Andressa tem todo o direito a uma pensão, segundo ele. Tudo bem. Eu pago. Só quero ficar de boa. Ficar em paz, disse o Gustavo Lima. Eu estou dizendo aqui. Anotem aí. Peguem seus caderninhos. Que por enquanto esse discurso está muito bonito. Daqui a pouco... Se a Andressa for na justiça e falar 100 mil, não beber 30% do seu salário é 300 mil. E aí? Quem falar que é 100 mil... Se o homem ganhava 700 mil por show... 100 mil não é nada pra ele, gente. É que a gente... 100 mil pra gente é muita grana. Caraca, você separe. O cidadão te paga 5 mil de pensão. Eu já estou feliz. Sim, é ótimo. Já pôs no lucro.